Oito recordes brasileiros que vão te deixar de queixo caído. E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai te levar numa viagem alucinante pelos quatro cantos do Brasil e te contar histórias incríveis e bizarras de brasileiros que entraram para o Guinness Book. Prepare-se para conhecer oito recordes que vão te deixar de boca aberta e te fazer pensar. Como assim no Brasil? A gente sempre fala da história das cidades, né? Mas hoje vamos mostrar que o Brasil é muito mais do que isso. É um país de extremos, cheio de surpresas e com recordes que deixam qualquer gringo de queixo caído. Você já imaginou qual é a vaca mais cara do mundo? E não, não é só uma vaquinha qualquer. Fica ligado que já já eu te conto. Mas antes, vamos começar nossa lista de recordes que vão te deixar babando. Recorde 1. Mais longa fila de sanduíches de mé. Todo dia 25 de janeiro é celebrado o aniversário da cidade de São Paulo. Na data, acontecem diversas comemorações que já se tornaram tradicionais para os paulistanos, sejam eles de nascença ou de coração. No ano de 2023, a cidade completou 469 anos. E a culinária paulista entrou para o Guinness Book em uma de suas homenagens à capital do estado. Na ocasião, a empresa Perdigão foi responsável por vencer o título da mais longa fila de sanduíches de metro, com 1.180 sanduíches de mortadela enfileirado. Recorde 2. Maior deslizamento de caneca. Em 2023, a cervejaria Spartan promoveu o primeiro campeonato de deslizamento de caneca do Brasil e convidou vários famosos para participar do evento. Em certo momento, foram dados a pessoas que estavam na plateia a oportunidade de tentar a sorte e, para surpresa geral, Daniel Silveira Scrowback, até então, um ilustre desconhecido, conseguiu superar a todas as personalidades e bater o recorde mundial, tendo deslizado o copo de cerveja por mais de 7 metros e meio. Como será que foi essa comemoração? Recorde 3. Mas, vaca mais cara do mundo, uma vaca brasileira da raça Nellore, chamada Viatina 19, foi avaliada em 21 milhões de reais e entrou para o Guinness World Records como a vaca mais caro. Mas por que ela é tão valiosa? A Viatina é um banco genético que permite produções com diferentes objetivos. Se você quiser produzir animais de pista, ela vai oferecer toda essa beleza racial. Se quiser produzir carne ao consumidor, ela vai oferecer toda a qualidade de carne nobre. Em 2024, uma bezerra da vaca mais cara do mundo, a Viatina, foi leiloada por 3 milhões de reais para arrecadar recursos para as vítimas das enchentes históricas que devastaram o Rio Grande do Sul. Recorde 4. Carreira mais longa na mesma empresa. O recorde da carreira de trabalho mais longa na mesma empresa é do brasileiro Walter Ortman. Walter, que atualmente possui 102 anos de idade, sempre teve muita motivação em trabalhar. Ele nasceu na cidade de Brusque, localizada em Santa Catarina. Com 15 anos de idade, passando por problemas financeiros em sua casa, começou a trabalhar para ajudar sua família. Logo, ingressou na antiga indústria Renault S.A., uma empresa Testil, que hoje é conhecida como Renovil. Nesta empresa, ele realizava atividades no departamento de envios e passou por diversos cargos. Até o momento desse vídeo, o Walter ainda segue trabalhando já há mais de 18 décadas. E com isso, detém o título do Guinness World Records, como trabalhador com a carreira mais longa em uma mesma empresa. E se você acha que já viu de tudo, se prepara para o recorde número 5. É algo tão inacreditável que você vai ter que ver para crer. Record 5, maior número de piercings no corpo. Elaine Davidson é atriz, empresária e artista. Ostenta o título de pessoa com mais piercings no mundo. São milhares espalhados por todas as partes. Ela começou a colocar piercings em 1997 e desde então não parou mais. Hoje, Elaine carrega cerca de 3 quilos de piercing pelo corpo. Dá para imaginar? Record 6, olhos mais esbugalhados. Sidney Carvalho Mesquita, apelidado como Tio Chico Brasil, consegue aguentar de 20 a 30 segundos com os olhos projetados para fora da Zorbe. Ele conseguiu entrar na edição de 2023 do Guinness Book, com uma projeção acima de 18 milímetros superior ao recorde anterior. Tio Chico descobriu essa habilidade quando criança e a usava para entreter amigos e familiares. E acabou ficando famoso com ela. Record 7, maior viagem usando pranchas de windsurf. Os brasileiros Flávio Jardim e Diogo Guerreiro também entraram para o Guinness Book após percorrer todos os 8.120 quilômetros do litoral brasileiro. A viagem que teve início no dia de 7 de maio de 2004 somente chegou ao fim no dia 18 de julho do ano seguinte. O que fez com que essa fosse considerada como a viagem mais longa nessa categoria. Record 8, maior número de gols da história. E para fechar nossa lista de recordes brasileiros, o maior jogador de futebol de todos os tempos não poderia ficar de fora. Pelé, mais conhecido como rei do futebol, está registrado no livro dos recordes como o atleta que mais gols fez durante toda a sua carreira. Tendo marcado 767 gols em 812 partidas. No total foram 1.283 gols em 1.363 jogos, incluindo amistosos não oficiais. Um nome eternizado na memória do futebol. Viu só? O Brasil é um país cheio de recordes curiosos e inusitados. A vaca mais cara do mundo aos olhos mais esbugalhados. A gente tem de tudo um pouco. E você, qual desses recordes te deixou mais impressionado? Conta pra gente nos comentários qual foi o seu recorde favorito. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Ah, e compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles também conhecerem as maravilhas do nosso Brasil. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho